Oi gente, bom dia! Eu tô aqui no Mc Donald's da São Paulo e vou tomar um café pra dar um bom dia, bom dia, bom dia, e vou comer um egg bacon, um combo e eu tô indo na 25 de nada, tá? Então eu vou dar uma passadinha rápida que eu vou comprar o presente da minha amiga secreta, tá? E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Espero que gostem e vai ser bem rapidinho, eu vou mostrar algumas coisas diferentes também, e o que eu vou comprar eu vou mostrar na loja e vou mostrar algumas coisas que eu achar legal, tá bom? Bom dia, bom dia, ainda não é bom dia porque eu não tomei café, gente. Mas o óbvio será bom dia. Beijo, até daqui a pouquinho. Bom, gente, já tô aqui na Ladeira Porto Geral, no Shopping Ladeira, já passei na Vembiju, comprei um brinco, não achei muita coisa legal, não. Comprei um, agora eu tô aguardando o nome da Brito, eu quero ver se tem batom. Agora é bom dia mesmo, porque eu acabei de tomar café. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês querem ver um pouquinho? Tá tudo fechado aqui. Querem ver o que eu comprei? Mas é só um brinco por enquanto, olha esse outro aqui. Só comprei perto de casa. Super legal, né? E vem sem maquiagem mesmo, porque eu acordei 5 horas da manhã. Então, sou dessas. E não vou fazer um vlog mostrando nada hoje, porque eu estou magoada. É verdade. Tchau. A pedida pra quem vem cedo, olha, aqui a lanchonete Coco Up da Erika, uma xará, uma chinesa. Ela abre antes das 8, tá, gente? Então, olha, vende bastante coisa e tem café. Mas eu passo sempre no McDonald's antes pra pegar meu copão, né? Então, tá bom? Eu tô aqui no Shopping Porto Geral, tá? A Mauro, tá fechada ainda. Eu tenho que tomar meu café logo, porque daqui a pouco ela abre. E aí eu tô lascada. A Souza também ainda tá fechada. Depois eu vou dar uma olhadinha se tem alguma coisa legal. Quero ver se tem um iluminador. E aqui a escadaria pra Mauro Biju, gente. Então, eu espero que goste. Daqui a pouco eu vou estar subindo aqui, ó. Então, gente, deixa eu contar uma coisa. Eu tô viciada no wish. Tanta coisa lá, tanta coisa. Agora, quando isso chega, né? Tem muita coisa que diz que vai chegar até o dia 25 de dezembro. E outras até fevereiro. De janeiro a fevereiro. Então, não. Eu sei que duas coisas... Duas coisas já foram despachadas. Já estão vindo pra casa. Então, esperar. E esse celular é ruim de gravar pro gente. Porque eu fico mesmo olhando pra câmera, fica tudo fora de tudo. Então... Gente, tô aqui na Mauro. Deixa eu mostrar. Porque tem que mostrar. Olha esse quarteto da Ushas. R$ 19,20, tá? Esse concealer que é... Que eu acho que é pra fazer contorno. Ele tá R$ 5,60. É em creme, gente. Lindo. Nossa, muito bom. Amei esse. Olha aqui. Esse quarteto de sombras da SP Colors. R$ 13,00. Chegou muita coisa diferente. Eu vou mostrando algumas coisinhas. Bem rapidinho. Porque eu tenho que ver o presente da amiga secreta. Bom, ela já sabe que é batuma, então... Olha, que lindo. Cat Line. Olha. R$ 2,40. Acho que eu vou levar um. Deixa eu pra testar. As bases. Tracta. Quanto tá da Tracta? R$ 24,80, gente. R$ 9,00 da Ruby Rose. É somente L2 e L4. Então... L1. Não vou pra conseguir. Nossa, tem uma base que chama Mil Folhas. Isso ali, olha. R$ 5,30. Não conheço. Não sei se é boa, gente. Já tá T Del... E aí Barra. Quando ela기자. Então... É.